Não quero entrar ali e sentar-se. Cuidado! Perdão, Chaves. Perdão, o senhor não tem olhos, Zé. O quê? O senhor sentou no meu pão e amassou todo o meu pão. Mas ele não amassou com os olhos. Ele amassou com os olhos, Kiko. E agora o que eu vou comer? Por isso, quando eu... E agora o que eu vou comer? E agora o que eu vou comer? Cala-se, cala-se, cala-se. Você me deixa louca!